E aí rapaziada, bom dia, salve, salve Nossa, tô com dor em tudo, fi Nas pernas, nos braços Tá falando, gritando, por quê? Porque eu esqueço que o microfone fica aqui na minha Boca, foi mal, desculpa Hoje tem crime no Dark Souls Só se tiver no LOL Se no LOL eu palestrar, tô safe Zé, racanhaço Duvido que vocês adivinharem qual lane eu vou fingir que não existe no jogo Hoje eu vou amassar todo mundo A meta hoje vai ser jogar sem errar Hoje eu vou jogar só no acirco Mentira, eu vou trollar, mas... E aí, não vai startar o game não? Será que bugou? Pra quem falou que eu vou ignorar o top, parabéns Botei Raelo no chat Nossa, não dá pra jogar assim não Vai, mano, vocês estão com medo de quê? Aí, na moral, pra herdar, hein, família É como os caras sabiam, velho Dá, Ale, pô Humilde É isso, pô Jogar LOL é isso aí que vocês estão vendo League of Legends, pô Eu não sei qual que é a doença do bot dos caras, mas parece ser grave Eita Ai Olha o meu Yas, protegendo a minha jungle Além dele ali, naquele 1v1 dele Mano, eu peguei double kill, né, velho Cara de sorte que eu sou Ué, o cara tomou esse Johnson Mais uma killzinha pro pai Chuta não Chuta não, já tem mais Filha da piz É pra hack tá topside Se ela tiver bot, o maluco é bom 1.200k Ô, cuidado aí, mano Vocês estão dando over, porra Tá ali, rapaziada No Master, você não farma os campos da jungle, não Você só farma os tonto Tem tanto tonto pra farmar Pra que que você vai farmar a jungle? Nossa, o Rengar foi solado Aí eu tô em casa, pô Ah Eu não paro, não Aí, velho Pra que Me diz Me diz pra que que eu vou farmar a piz Do XQ dele, velho Podia fazer drag agora, mas é meio over Dá uma farmadinha aqui E mandar salve Reksae Tá, Reksae tá bot Vá, o sequelê Linizar a jungle Tô fidado Não dá cara contra mim, não, pai A wave no bot tá meio troll E no mid a KCP vai puxar Isso é meio arriscado Mas tá assim Falou, vamos lá A preia deve bot, mano Tomar cuidado com o roaming da... Ela não fez... Ah, ela fez red já Tá fora de micão aí, oposição Eita Caralho, trolei, viado Caralho, tô fora do mato Não, eu trolei de um jeito inacreditável Ah, pelo menos eu não morri Tô valendo mó grana Pô, o tempo não dá merda Foda-se Ai, viado Tá, beleza O cara não fez o arauto Foi um por um no bot Porém que ele pegou neutralizado em mim Agora a gente vai top E pega o arauto Caralho Caralho Que isso? O maluco tá só no fight ali Ai, flechei o Q dela, senão ela ia me caitar até eu ir malhar, velho Tá, não tem muito o que fazer agora Dá uma farmada rápida Ué, era pra ter um head aqui, velho Aí, belicego Tem arongas Carangas Cara, eu acho que o Rengar vai fazer uma pre-mid, velho Ó, nice pick-off Vai tá todo mundo mid, eu vou puxar isso aqui, velho Mano, tem hora que não é pra forçar as coisas E eu ainda posso morrer aqui Ah, se eu tô voltar também Mano, não dá pra forçar mid Tem que ter prioridade na side, velho Tá com uma card que vai dar grande Não sei por que que os caras tão indo mid igual retardado, velho Pô, nos caras tão mid de novo, velho Deu de Rengar Tem que matar na side, velho O jogo é side Os caras ficam fazendo play mid sem setar a side Sendo que o jogo nem na porra do mid é, velho Vai ter drag um minuto Ah, Yasu se matou Não, meu Deus, velho Ele joga o que é atrás Ah, agora a gente arregaça esse mid aqui Pô, rapaziada Trabalha em equipe Teamwork É disso que o povo gosta Vai, Rakan Vai, pô Pula em mim Eu dei W O ar de W Pro Rakan me usar de pezinho Ai, trolei Caralho Agora eu dei sorte Agora o pai deu sorte Agora o meu Yasu teve a brilhante ideia De formar o top sem teleporte Com o dragão de fogo up É, ouço jogar low, mano Eu não sei quem é pior Se é os caras indo dar chase no Yasu Ou se é o Yasu lá Eu acho que é os caras, né, velho Pri DG pra nós Aí, peguei o preo mid Ai, trolei, velho Caralho, que merda que eu fiz, velho Nossa, chutei o cara pra um lado Flechei pro outro e ainda Ah, sou muito burro É, rapaziada As mecânicas vão voltando aos poucos Nossa, sequelei total, viado Por que não tem o que fazer, mano O cara tá se matando pra nada, velho Ó, 7 minutos aqui, velho Seria bem inteligente Da parte dela Eita, trolei Ah, trolei Nossa, eu tinha cronômetro, velho Mas eu tomei útil Não consegui nem ultar Nossa, eu boto fé Que se eles jogassem junto Eles matavam os três O Rakan e Azai Vamos o Baron agora Pelo amor de Deus Vem Baron, por favor Pra ganharmos E todos ficarmos livres Desse game Deixa eu setar a wave Acerta o meu p... né, cara Nossa, eu não tenho smite Wave, 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 wave Ah, realmente? Ah, velho, morri Cara, o que me deixa f***, mano É player tipo Yasuo, mano E f*** o game Aí o resto do time começa a trollar E depois fica um bagulho incontrolável, velho Mas tá safe esse game Não vai ganhar, tá ligado? Mas agora a gente podia ir Baron Seria bem legal Porque meu amigo, mano É uma Varsia Cara do céu Agora a gente morre e perde o Baron Quanto tempo eu vi atrás? Um Yasuo 80km por hora E um... E uma mula Quem chega primeiro? Pô, agora o Rengar trollou E fica assim, velho Esse é o Master BR, velho É uma dificuldade fazer Baron aqui Ó, wave mid, rapaziada Wave mid Depois vocês entram no rio O cara não consegue puxar mid E vir em Baron, velho Eu vou fingir que eu não tenho mapa, velho Não é possível não, mano Esses caras nunca viram um CBLOL Na vida deles Até no CBLOL dá certo Quanto rage, cara Desculpa, meu mano Vou parar de dar rage Vou só gastar onda aqui Parar de falar aqui As coisas que a galera erra Pra melhorar Porque eu tô dando rage Caralho, o cara fez a merda ali KKKKK Olha só que aço burro KKK Temos pressão mid Estamos na frente Podemos peitar o Baron Mas somos mestre E nós somos retardados Vamos forçar a fight Nice, ult, raca Caralho, brabo Boa Nice Porra, a Caralho A Caralho jogou direitinho Bora, rapaziada Tryhard, pressão hard aí Valeu geral que tá acompanhando aí Tamo junto Vou jogar tryhard hoje Vou pegar a challenge Eu sei que é preciso Mas eu vou rushar a challenge Foda-se E aí, meu mano Põe-se Salve, Pimp Meu plano é meio predileto Salve, cachorro Tá, já que eu vou Tchau E aí, meu plano é meio predileto Sabe, eu vou E aí, meu plano é meio predileto E aí, meu plano é meio predileto Sabe, eu vou Eu vou